Olha, e quem nunca sonhou em morar nos Estados Unidos? Ganhar em dólar e trabalhar na América do Norte? Pois é, muita gente ainda não sabe como funciona esse processo para, por exemplo, conseguir um visto e até autorização para trabalhar. E para tirar essas dúvidas, principalmente para os interessados, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso entrevistado de hoje é o Daniel Toledo. Ele é advogado e especialista, como eu disse, em direito internacional. Daniel, primeiro, eu quero agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e explicar da forma mais didática quais os primeiros passos que a pessoa que tem esse interesse deve tomar. Obrigado, Kleber. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá. Muitas pessoas sonham realmente em vir para os Estados Unidos, morar aqui legalmente nos Estados Unidos e ter aí a liberdade de transitar entre Brasil, Estados Unidos e muitos outros países. Estar dentro dos Estados Unidos fisicamente com autorização de trabalho abre muitas portas. E eu sempre digo para os meus clientes e as pessoas que costumam acompanhar o meu trabalho, a primeira coisa que você deve fazer é saber qual é o visto adequado para o seu perfil para que você possa migrar para os Estados Unidos legalmente com a sua família. E a única forma de você saber isso, com certeza, e sem grandes tumultos no meio desse processo, é conversando com um advogado de migração, especialista em direito americano para que ele possa sim te orientar e dizer quais são as possibilidades de visto para você e a sua família. Agora, Daniel, nos últimos anos, os governos dos Estados Unidos adotaram algumas políticas mais rigorosas, dificultando até a entrada de estrangeiros. Com a pandemia, essa realidade mudou? Está mais fácil ou mais difícil? Boa pergunta. Na verdade, ela está dos dois lados. Ela está mais fácil e está mais difícil. Ela está mais fácil para você fazer uma aplicação de um processo de imigração, ou seja, um processo que possa abrir vagas para vocês, porque existem muito mais vagas. Não é que o processo, a análise do processo em si, ela não ficou mais fácil. Mas a oferta de vagas hoje para imigrantes, para trabalhar legalmente dentro dos Estados Unidos, ela está muito maior do que ela estava há dois, três anos atrás. Então, ficou mais fácil nesse sentido, de achar vagas e não na questão processual em si. E ficou mais difícil, porque muita gente aproveitou a questão da pandemia e o desespero econômico que a gente vê todo mundo inteiro para querer entrar ilegalmente dentro dos Estados Unidos. E isso fez com que, obviamente, as fronteiras se fechassem e a rigidez de análise de alguns processos, que são processos de vistos mais simples, como estudante, como visto de turismo, como visto de negócios, que vem sempre junto com visto de turismo, esses procedimentos passaram a passar por uma malha muito mais fina do que existia antigamente. Ou seja, nós temos hoje uma quantidade de vistos de turismo, negócios e estudantes muito maior, com mais negativas do que nós tínhamos há dois anos atrás. Agora, Daniel, você fez um alerta importante também, principalmente quanto à entrada de imigrantes ilegais. Essa questão, essa estratégia de dar jeitinho, nunca é recomendável, pode ter sérias consequências. É importante fazer esse alerta, né, Daniel? Com certeza absoluta. Nós temos alertado bastante sobre isso, principalmente do caos que muita gente tem vivido por tentar atravessar pela fronteira com coiotes. Muita gente tem morrido, muitas pessoas têm sofrido. Nós temos ali uma área de controle, a área entre Estados Unidos e México, ela é uma área de controle do narcotráfico e os traficantes cobram, obviamente, para passar dentro do território deles, entre aspas. Então, muita gente acaba morrendo, muita gente acaba sendo utilizada pelo tráfico, muita gente acaba sendo utilizada pelo tráfico de órgãos, eles matam as pessoas para retirar os órgãos e exportar esses órgãos. Então, isso, com certeza absoluta, é uma loucura e a gente tem batido muito nessa tecla de alertar as pessoas para que elas não cometam esse erro. E para finalizar, Daniel, tem dois tipos de perfil. Um, daqueles que são solteiros e podem ir e arriscar, e também tem alguns que desejam ir com toda a família, até para os filhos, ter um estudo melhor. Qual é a diferença de realidade e a possibilidade para cada um desses casos? Eu acho que, Gui, eu falo com você como experiência própria, que eu mesmo passei por isso há muitos anos atrás. Quando você vem com filhos, e eu vim com meu filho, meu filho na época tinha quatro anos, mais ou menos, você tem aquela responsabilidade de não cometer muitos erros, você tem muito receio de cometer algum tipo de erro, e esse tipo de erro te trazer algum tipo de problema que vai impactar dentro da sua família. Isso é muito complexo. Então, obviamente, quando você está solteiro, você pode correr alguns riscos. Você pode aceitar um trabalho mais baixo, de valor mais baixo, onde você vai morar num quartinho, dividir uma casa com alguém, ganhar ali confiança da empresa para você ser promovido e dentro dessa promoção você ir evoluindo. Quando você traz família, filhos e tudo mais, você não pode colocar a sua família dentro de um quartinho ou economizar em algumas coisas. Você pode estar colocando a sua família num bairro ruim ou num lugar controlado por, sei lá, algum tipo de gangue, alguma coisa nesse sentido, que isso realmente acontece. Então, são riscos e perfis totalmente diferentes. Quando a gente conversa com o cliente, a gente tenta analisar exatamente esse ponto. Qual é a realidade dele e o que ele busca? E dentro disso a gente tenta encaixar. Qual é o melhor tipo de visto? E, obviamente, qual é a necessidade financeira que essa pessoa vai precisar ter para começar a vida dela nos Estados Unidos. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a sua participação e essas dicas que foram muito valiosas, Daniel. Muitíssimo obrigado. Kleber, um grande abraço a todos.